Foi voando, desligou e caiu. Caiu. Aí, gente, eu vou acreditar? Você acha que eu vou acreditar que o drone foi voando e caiu? Esse aqui foi. Aqui, o Paulo veio trazer um drone pra arrumar e trouxe um presente aqui, rapaz. Mostra tudo aí. Aí, galera, ó. O Paulo é personal, rapaz. Me mandou uma parada personalizada. Olha lá, daí dá hora, inclusive. Então, você gosta de treinar aí? Pode aí levar uma parada aí pra academia. Não, não. Isso aí eu já vou deixar aqui. Eu vou andar com esse negócio com um monte de pedras. A hora que os caras vêm cá me incomodar, eu já bato. Aí, ó. Personalizado. Tá ali personalizado? Bacana. Eu vou deixar o telefone do Paulo e ele atende em Belo Horizonte. Cadê minha corporate? Isso. Bacana, gente. Vamos nessa. Vocês viram só que estranho, cara. O cara veio me trazer umas coisas. Me trouxe um panetone. Na verdade, eu tava saindo pra ir almoçar. Mas, já que tem um panetone aqui, vamos tourá-lo. Óbvio. Vou comer o almoço normalmente. Comidas. Um panetone da Balzucos. Olha lá. O panetone. Que fantástico, hein? O panetone Balzucos. Muito louco. O Paulo falou que o drone dele tá com um barulho no gimbal. Ó. O que é que rola? Esse aqui caiu, né? Daora esse panetone. Incrível. Esse drone dele aqui, eu dei uma revisão legal. Foi esses dias até. Aí eu tô desconfiando. Que o Paulo anda fazendo besteira. E guardando o drone quente. Daí começou um barulhinho no gimbal. Vamos ver do que se trata. Vamos ver do que se trata. O binge desse drone demora. Isso aí acontece, gente. Porque esse plástico. Desse. É um panetone, hein? Olha lá. Deu o binge. Hum. 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 É um drone sensível. Daí se você guarda o seu drone ainda quente na caixinha. Você se dá mal mesmo, velho. Você dá mal. Ali mesmo, você já dança. Eu vou desempenar esse gimbal. Que ainda tem esse dronezinho aqui. Ele jura que o drone calçouzinho. O problema desse drone, ele já é outro. O drone tem uns sensores, né? No que parece que seja um drone de brinquedão. Mas ele vem com sensor, cara. Não é pouca coisa. Eu tô com um outro ali pra conserir. Tô quase envolvendo ao dono. E eu não tô achando esse motor, não. Ele tem sensores. Tem sensor pra todo lado. E um deles estragou. É justamente o que não tá permitindo o drone levantar voo. É uma coisa simples. Eu vou arrumar rapidinho. Eu já vou arrumar os dois de uma vez antes de eu almoçar. Vamos nessa. Vamos ver o que a gente conseguiu, né? São drones. Os drones da linha SG todos têm esse problema de superaquecimento do plástico. É o conselho pessoal não usar protetor mesmo. Tinha dado uma tremidinha ali. Quando chega no finalzinho, que é até aceitável. Não tá bom ainda não. Vamos de novo. Vamos ver se agora vai. Olha. Nossa. Fantástico. Esperar fazer o binde. É, esses drones da linha SG todos têm esse problema de superaquecimento, né? É por isso que eu não aconselho você que tem um drone SG. Vou usar. Olha, foi rápido até. Vou usar protetor signal. Olha. Ficou legal. É isso aí. Agora, o drone não tem mais aquele barulho esquisitaço. Ficou bom. É isso aí. Um drone SG. Um drone lá das empresas SG. Vou passar direto para esse pequenininho ali. Na verdade, o drone dele aqui não estava apresentando tremor na imagem. Mas tinha dado uma pequena empenada, né? Ah, ele já tá usando sem protetor. Deve ter aprendido a lição. Já viu, né? Que povo temoso. Eu quero pôr protetor. Sim. Se vier, eu quero pôr. Põe não, gente. Põe não. Agora, deixa eu ver o que ele tá usando como carregador aqui. Portátil. É um LG, é. Passou. Eu não gosto muito do LG, sabe? Eu prefiro Samsung, Sony e os Motorola. Cara, se você cuidar da sua bateria direitinho... Eu falo assim. Drones que usam carregador USB. Esses aqui. Se você cuidar da sua bateria direitinho... Esperar ali pelo menos uma hora antes de carregar e tal... Você não vai ter problemas com carregador de qualidade. Aqui. O drone tem sensor pra todo canto. E justamente esse pequenininho aqui estragou. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Ele tá aqui. Vou arrumar ele aqui. Já vou terminar esse vídeo. O drone é simplesão demais. Não tem quase nada no drone, sabe? Eu não vou terminar esse vídeo e pôr nele pra voar. Porque aqui é coisinha simples mesmo. Mas esse sensor é um LED, tá? Já viu aquele controle de televisão? Quando você tem que apontar pra televisão... Pra funcionar... Repare que tem um LED lá na ponta dele. Esse dronezinho utiliza aquele mesmo sistema. Ou eu não vou nem perder tempo fazendo o vídeo aqui não. Porque é só trocar esse LED. Não vai ser coisa maravilhosa e fantástica, não. Mas eu queria mostrar pra vocês. Um excelente drone pra começar, tá? Ele tem um monte de sensor pra todo lado. Não funcionam tão bem quanto um drone profissional. Mas funcionam sim. Vamos lá. Eu já vou voltar com ele voando. E vou atorar um almoço ali que eu tô com fome. Agora o drone sobe, né? Olha! Nossa! Perdeu o sonho total. Eita, louco! Eita, louco! Eita, louco! Eita, louco! Nossa! Vai apoiar alto pra caralho! Que viagem! Ah, rapaz! Você viu? Que velocidade! Na verdade, eu coloquei o stick pra cima e ele foi. Nós vamos de novo. Eita, rapaz! Que doideira! Esses drones de brinquedos são chiques. É uma diversão boa, né? É complicado controlar esses drones. Eles não tem GPS, não tem nada. Ô! Ele subiu uma altura bacana ali agora, viu? Ei, maluco! Se fosse na rua de terra lá de cima, eu tinha deixado. Na hora que eu pulso pra cima, ele foi muito rápido. Às vezes eu me esqueço que esses drones são rápidos, né? É um drone de brinquedo pra aprender. Mas se você conseguir controlar um drone desse, você vai conseguir fazer um monte de coisas. Você quer saber? Eu vou de novo. Dessa vez eu vou pegar de lá pra cá. É gostoso, senhor, pilotar esses dronezinhos. É legal, é uma diversão sadia. Nós vamos terminar, então, com um último voo dele. Ah, tá aqui pra lá. Lá vai. Não, mas se eu não pilotar direito... O vento não tá deixando ele, não. Tem muito vento. Tá ventando muito. Tem uma moto ali. Tem muito vento, ele não vai conseguir subir, não. Ah, esse que é de brinquedo. Com o vento que tá, não vai rolar, não. Ele não vai sair do lugar, não. Mas já tá funcionando. Vou colocar ele pra lá, que aí eu vou contra o vento. Quer dizer, eu vou a favor do vento, né? Vamos lá. Achei. Tá. E aí. Agora, tô até conseguindo. Eu vou ver se tá levando ele Mas tá funcionando legal É isso aí Vou nessa aí, partiu que agora eu vou ter que arrumar um almoço Vai ser incrível, fantástico E eu vou comer pra caralho